Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas do Nordeste. Olha só, gente, o plantio de maracujá, já avançando algumas etapas aqui, que faz parte do cultivo. É um plantio na lona, que chama, em cima do suco, que impede que nasça o mato. Aí o maracujá, ele se desenvolve livre. Só precisa limpar no meio das ruas mesmo. Em cima, fica a lona, não nasce o mato. Estão vendo? Ele aqui já está no ponto de colocar as estacas, preparar para ele subir para o arame. Ele acaba criando os ramos, e esses ramos vão trepando no fio. Olha só o fio. Como vocês estão vendo, só nasce o mato no meio das ruas, onde vai passar o veneno. Já no suco, em cima, onde está a lona, debaixo da lona não nasce. Olha só, gente, como está bonito. Logo mais, vou fazer um vídeo para vocês verem como que vai ficar depois que eu estiver trepando no arame. E vai colocando os ramos. Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por ter chegado até o fim. Em breve, voltarei a fazer mais vídeos sobre o maracujá, para vocês verem como que vai ficar. Tchau, fiquem.